Oi pessoal, tudo bem? Hoje chegou mais uma caixa pra mim. Chegou não, tive que pegar lá nos Correios porque mais uma vez os Correios tributou minha caixa de compras que eu fiz da Fragance Net. E hoje, de novo, foi uma paulada a taxa. No total, com uns 12 reais de espaço, saiu por 311,18 centavos. Bora abrir e conferir o que vem dentro aqui dessa caixa. Como sempre, quando você abre, já vem aqui esses papéis enrolados pra proteger todos os perfumes. E aqui dentro vem os perfumes, os produtos aqui adquiridos no site Fragance Net. Muitas pessoas estão me perguntando se todos esses perfumes são meus, se compensa ter esse tanto de perfume. Alguns que estão aqui eu dou de presente e outros eu estou vendendo para amigos e pessoas próprias da internet. E outros ficam, claro, pra mim porque eu gosto de perfumes e eu gosto sim de colecionar e de todo dia sentir uma fragrância. O primeiro perfume que eu estava querendo bastante, que está aqui dentro dessa caixa, é o Island Fantasy da Britney Spears. Eu já li muitas resenhas de pessoas falando que esse perfume é sensacional, tem cheiro de melancia e tudo mais. E Britney Spears nunca erra em seus perfumes. O outro que eu comprei, muitas pessoas também não... já esse as pessoas não falam tão bem, é o Steel Sugar. E eu quero completar a minha coleção da colina. O outro já é o Poison the Dior. Esse aqui já é pra vender pra uma amiga aqui da minha cidade. E o outro que está aqui é o Sanjo Lutam. Esse aqui que eu também estou pensando em vender. Esses foram os produtos que eu comprei na Fazenda Cinete. Aqui dentro não tem nada, somente a caixa. Não tem nenhum decante, nenhuma amostra de perfume pra poder sortear ou até mesmo experimentar e mostrar pra vocês. Espero que você tenha gostado. Fica sempre ligado aqui no meu canal que está cheio de resenha de perfume. Não esqueça de clicar no dedão dizendo que gostou e de se inscrever. Um abraço, tchau! Tem qualquer dúvida em relação ao Fragança Cinete ou a compras de perfume? Só comentar aqui embaixo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto